Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o material escolar da Sofia de 2019. Talvez, aí, nós teremos um segundo vídeo, porque ainda falta a mochila, né, pra comprar, porque já faz dois anos que ela tá usando a mesma. Então, tá bem judiadinha já, sabe? Então, nós vamos trocar a mochila e também falta alguns livros, então, que são jibizinho, livro de editora normal e também da editora da própria escola, né? Então, aí, e também é necessário, né, que ela vai usar a mesma, só que eu ainda não comprei as coisinhas que vai dentro, tá? Então, aí, no segundo vídeo eu mostro essas coisas que faltam, tá bom? A Sofia vai fazer o terceiro ano e ela estuda numa escola integral e ela não precisa levar lancheira, tá? Tem algumas amigas aí, seguidoras, que me perguntam sobre a lancheira da Sofia, mas ela toma café, almoça e também lancha lá na escola. Então, a gente não precisa fazer lancheira, tá bom? Então, gente, vamos lá, né, pra esse vídeo não ficar muito, muito longo. Eu vou começar aqui pelos lápis, até porque daí eu já vou guardando na bolsinha. A bolsinha que ela escolheu, gente, foi essa daqui com três, né, a escola sempre pede com dois pra poder ser parada. Eu comprei essa aqui com três pra ela e o tema desse ano será unicórnio. Claro, né, que unicórnio aí já não tá tão mais em alta, então eu não achei muita coisa de unicórnio, mas enfim. Um spoiler aí do aniversário, talvez? É, gente, ela já escolheu, tá? O aniversário dela desse ano vai ser de unicórnio. Então, a bolsinha é essa daqui. Gente, eu não vou saber falar o preço pra vocês, mas eu acho que ficou na faixa de 29, 28, 29 reais, tá? Então, essa daqui com três. E de lápis de cor pra ela, dessa vez eu não comprei da Faber-Castell. Eu comprei essa daqui, ó, Eco Multicolor, é isso? Isso. Da Multicolor. Eu também gostei muito, porque o ano passado eu comprei, no início do ano pra Sofia, da Faber-Castell. E aí, depois, na metade, um pouquinho, eu comprei dessa marca aqui, gente, e ela é muito boa. Então, eu comprei esse aqui de 36 cores pra ela. Tem umas cores muito bonitas aqui, também é forte. E sem contar o preço, né? O de 36 cores eu paguei, eu acho que foi 26. 26 e uns quebradinho. E o da Faber-Castell tava 56 reais, então, não tem nem comparação, né? Então, lápis de cor foram essas aqui, 36 cores. Deixa eu deixar pra cá. Canetinha, dessa vez, eles pediram de 12 cores apenas. Tá faltando uma aqui, gente, que eu não sei onde que a Sofia colocou. Porque ela já tirou tudo da caixa lá na... Falei, Sofia, deixa na caixa, né? Porque tinha o preço pra poder mostrar, mas enfim, ela tirou tudo. Então, a canetinha foi essa aqui, da Faber-Castell normal. E esse ano, eles pediram de 12 cores, tá? Graças a Deus, gente. A lista desse ano foi bem... Bem basiquinha, viu? De cola, eles pediram normal, que foram duas, assim, cola bastão. E uma líquida. Essa aqui eles usam o ano todo. De caneta marca-texto, dessa vez, eles pediram duas. É a cor a gente que escolhia, né? Então, eu escolhi essa pink e essa cor normal. E um pincel atômico, desse daqui. Da preto, eu comprei preto mesmo, da piloto. Agora, de lápis. Ela queria todos de unicórnio, mas eu não achei. O único que eu achei foi esse daqui. Eu achei bem feinho, sabe? Então, eu peguei um só desse. Todos da Faber-Castell. Aí, eu peguei esse rosinha aqui, olha. Que ele vem câmera, vem os negocinhos aqui, ó. Com coraçãozinho. Bem menininha, né? E aí, eu peguei o normal, preto, com borrachinha. Que eu gosto bastante desse lápis. Ele é muito bom até. Aliás, todos da Faber, né? Na hora de apontar, eu gosto bastante. E esse daqui, ela ganhou do meu sogro. Porque ela queria muito usar uma lapiseira. Só que eu falei pra ela comprar um mais... Um mais grossinho a ponta, gente. Ela pegou esse 0,5 aqui. Mas, enfim, né? Aí, ele comprou esse pink. E junto com os grafite aqui, né? Borracha foram três. Geralmente, eu mando duas, né? Que a professora pede. Ela guarda uma lá. E uma eu deixo aqui em casa. Pra, né? Não ter perigo dela ficar sem borracha. Caso ela perca o dela, né? Já tem uma aqui de garantia. Apontador dessa vez, gente. Eu comprei simples mesmo. Essa aqui é da Faber-Castell. Porque o ano passado, acho que eu comprei uns três, quatro apontadores pra ela. E quase todos estragaram, né? Pela boniteza só. E eles pedem esse que tem um depósito aqui, né? Pra criança não ficar levantando toda hora. É régua. Comprei essa daqui. Pink. Tem que colocar nome, gente. Tem que colocar nome em todos. É massinha de modelar. Dessa vez, eles pediram uma só de 500 gramas. Ano passado foram duas. Se não me engano, eu comprei da pequenininha. Porque eu não tinha da grande. Né? Mas valeu também. Então, eu comprei essa pink. Essa aqui foi da... Da Acrilex. Muito boa. Guache. Eu comprei essa daqui da Acrilex. Que também é boa lá. Ele foi R$8,25. Aí, vem 12 cores. Ai, dá vontade de pintar, né, gente? Olhando o material assim, dá vontade de pegar e usar tudo já. É... Então, aqui só preciso colocar o nome. Né? Que tem tudo identificado. Pincel. Foi praticamente a mesma coisa do ano passado. Ela tinha essa brochinha que ela perdeu. Então, tive que comprar outra. Né? Então, é uma dessa. E esse aqui eu comprei um só. Porque eles pediram dois, mas ela já tem do ano passado. Então, eu só comprei um. Um de cada. Que é um fininho e um mais larguinho assim. Cadeado. Né? Pro armário deles. Então, aqui foi a parte, né, de lápis. Que vai na bolsinha e tal. Agora aqui vão ver de papel, gente. De papel eles pediram folha de almaço. Eu não... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Foram 40 folhas de papel almaço. Dois pacotinhos de sulfite A4. Normal. Branca mesmo. Eles não pediram colorir dessa vez. A prancheta já é a mesma do ano passado. Né? Eles pediram novamente. Então, a dela tá super boa. Ela vai usar a mesma. E foram 20, isso. 20 folhas, assim, de A3. Né? Que ela usa bastante na escola, gente. Eles usam muito disso daí. Ai! Aqui de papel. Agora, de caderno, gente. Eles não pediram nada esse ano. Porque eu achei muito legal, sabe? Muito legal da parte da escola. Que esse daqui foi do ano passado, olha. Então, os três caderninhos, eles vão continuar usando. Até na hora que a professora pediu pra pegar o material lá, eu falei, Sofia, vocês quase não usaram. Eu vou arrancar essas folhas aqui pra você poder usar, né? Esses cadernos. E ela até ficou brava comigo. Ai, mãe! Não! Tem que comprar outro. E olha só, gente. O tantinho que usaram. Esse daqui é de tarefinha. Porque a maioria das coisas que eles fazem é na apostila. Então, o caderno mesmo é só um apoio, né? Pra de vez em quando eles estarem usando. E aí, na listinha de material, já veio lá falando que eles precisariam de três cadernos. Mas que não era pra comprar, porque eles iriam continuar o conteúdo no caderninho. Então, eu achei muito, muito legal. Esse aqui, olha. De Ciências e Natureza. Eles vão continuar. Né? Vão continuar. Esse aqui, se não me engano, é de matemática? Deixa eu ver. Não. Acho que é línguas. É linguagens. Eita! Linguagens, né? Eles vão continuar. E esse daqui, então. Que foi da Ladybug do ano passado. Esse aqui era matemática. Olha. Tudo separadinho. Né? Matemática, linguagens, Ciências e Natureza. Então, eles vão continuar o caderno. E olha só quanto a folha. Então, eu achei muito bacana na parte da escola, sabe? O que eles pediram foi um fichário preto, simples, sem folha, sem nada. Com argolinhas assim pra abrir. Creio eu que seja pra pôr documentos ou até mesmo um trabalhinho, né? E esse daqui foi R$21. Então, a única coisa que eles pediram mesmo foi esse. Os caderninhos eram pra usar o mesmo do ano passado. Aí tem tesoura que ela vai usar o mesmo do ano passado também. E esse caderninho aqui que eu já mostrei pra vocês. Ela escolheu esse daqui, né? Pra fazer de diário. E ela já começou a usar. Ah, que bonitinho. Ela já começou a usar. E... Eita. Netflix ali. Gente, fico o dia inteiro assistindo Netflix. Brincadeira, né? Então, é isso. Esse daqui foi pra ela usar em casa mesmo. Mas de material escolar foi esse daqui. Lembrando que ainda tem algumas coisas pra comprar aí que eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Tá bom? Então, o material escolar da Sofia foi esse. Espero muito aí que vocês tenham gostado. E é isso. Aguardem o segundo vídeo, né? Que assim que a gente comprar, eu vou mostrar pra vocês também. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.